Deixa-me respirar, que eu não posso aguentar, filho. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Deixa-me respirar, meu filho, sua alegria do seu pai. Espetáculo por aí, uma série. Graças.